A CIDADE NO BRASIL Estamos na incrível Serra da Lozano. Aqui esconde-se um dos segredos mais bem guardados de Portugal, as aldeias de Xisto. Em Gondramaz, o que pinta a paisagem é o Xisto. Nestas aldeias, trabalho artesanal sente-se em cada esquina, em cada rua, toda a aldeia é feita pelo homem. Mas a grande obra de arte aqui é a da natureza, que envolve o lugar e o torna tão especial. Bem perto, o Parque Biológico da Lozano tem uma vasta fauna e é rica em atividades. Descendo a serra, encontramos os rios e as suas imensas afluentes. A frescura e a calma destas praias fluviais é absolutamente imperdível. E estas são algumas das sugestões na Serra da Lozano. Descubra os mil tons de verde do seu país. Escolha Portugal. E aí Obrigado.